Beleza! Tratamento corporal e facial tem endereço certo, sim, é corpo e forma. Então a Daniela sempre tem uma novidade, sempre tem um lançamento aí pra que você possa cuidar muito de você, mas o cuidado exige profissionais qualificados tomando conta da pessoa. E aqui isso acontece, né Daniela? Aqui nós temos médicos, nutricionistas, estetistas, fisioterapeutas, dermatologistas, vascular também. Tem pra te orientar, então você passa assim por uma avaliação médica. E a avaliação é gratuita. É gratuita. E eu sei quem fechar o pacote Shop Tour essa semana, você vai dar um presentinho. Uma limpeza de pele. Ó, limpeza de pele. Você tá querendo pegar uma corzinha, não tem tempo, bronzeamento artificial eles fazem aqui sim. O tratamento facial, corporal, aquele equipamento que é o Vasco Light, que tá fazendo um super sucesso, aqui você encontra. E pra que serve o Vasco Light? Pra eliminar vasinhos, pra tirar manchas de pele e... A depilação também, né? Então olha só, os pelos vão diminuindo a cada sessão. Três sessões do Vasco Light por oito parcelinhas de R$145,00. E tem uma outra promoção também pra celulite, gordura localizada, que é o Silk Light. Quantas sessões e quantos tá fazendo a promoção? 20 sessões, 4 parcelas, R$195,00. Ganha uma limpeza de pele. O bronzeamento também você pode vir, tem um preço excelente. Aproveite ao final do verão, né? Pega o outono já bronzeadinha. E a mulher bronzeada fica tão bonito, né? A mulher, o homem... É, é uma máquina de alta pressão, que tem um filtro especial pra não fazer mal pra pele. Tudo bem, cuidado, acompanhamento médico, tá? De pessoas, de profissionais exatamente qualificados. Me fala da estimulação russa, como é que é? A estimulação russa serve pra eliminar a flacidez e pra você tonificar a musculatura. E aqui vocês fazem isso também? Também. Tem uma promoção especial também pra você? 15 sessões, 4 parcelas R$160,00. E aí, gente, é correr pra Corpo e Forma, de segunda a sexta, das 8h às 22h, sábado, das 8h às 18h. Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2168, pertinho do Shopping Gotemir. Falei, ih, perto do Shopping Gotemir é uma nota. Não, não, você viu como preço é bom? Vem pra cá, você vai gostar sim. 308-0600, Corpo e Forma, corre!